Bom dia, meus amigos e minhas amigas, aqui eu me encontro em Apuarema, vim comprar roupa barato aqui, roupa Celo Mar, aqui, aqui com minhas amigas que se encontram aqui, da loja de roupa Celo Mar, e aí, o que é que vocês vão falar aí? Vem pra cá! Tudo ok. Eu choro, eu não me rio.